Bom, eu comecei a ler tarde, comecei a ler na faculdade só, quando eu estava entrando na faculdade. E apesar de lá em casa sempre ter muito livro, a minha mãe era professora de literatura, meu pai lia também, a gente tinha uma biblioteca boa, a casa da minha avó tinha uma biblioteca boa, muita gente, eu tinha bastante exemplo, mas até a faculdade eu li quase que exclusivamente história em quadrinhos. O que é uma leitura, mas é um outro tipo de leitura, né? E aí na faculdade, quando eu estava fazendo o cursinho para entrar na faculdade, eu descobri o Senhor dos Anéis, do Tolkien, li o primeiro livro, eram quatrocentas e tantas páginas, li o segundo, li o terceiro, quando terminei de ler o terceiro, que era mais de mil páginas, um livro grosso, eu senti vontade de ler mais e fiquei maluco atrás de outros livros que fossem parecidos com aqueles. E aí eu comecei a ler e daí não parei, aí comecei a ler bastante, comecei a ler sempre, e hoje eu sinto falta, se eu não leio, eu sinto falta da leitura, né? Me dá uma... eu sempre preciso ler alguma coisa. Não chega ao ponto de ter que ler bula de remédio, mas... se eu estou lendo um livro, eu fico mais tranquilo, assim, ah, estou lendo aquele livro, então está tranquilo. E aí, logo depois que eu terminei a leitura do Senhor dos Anéis, eu senti uma vontade também de fazer o que ele fazia, que era criar um universo próprio. E quando eu descobri que ele, assim, lendo livros sobre o processo de criação dele e o trabalho dele, eu senti vontade de escrever. E foi aí que eu comecei a escrever. Então, a leitura que despertou essa vontade de escrever, e foi ali que eu descobri que com a escrita eu poderia criar coisas, universos próprios. E isso foi uma... na época foi um choque bem bacana para mim, descobrir que a leitura tem essa força de fazer com que uma pessoa descubra um mundo novo. Então, a leitura de um mundo de fantasia e de descobrir que existia toda uma mitologia própria, um universo próprio, cidades próprias, foi uma coisa que teve um impacto muito grande em mim, e que me levou a escrever, e hoje eu escrevo fantasia também, por causa disso, por causa da força da leitura, né? A leitura ter essa capacidade de levar você para um universo qualquer, assim. As possibilidades são infinitas. Depois que eu comecei a ler, não parei mais e fui começando a me envolver em outras áreas. Eu comecei a escrever, e depois, um pouco mais adiante, eu comecei a fazer livros. Eu comecei a editar livros pela Arte Letra, que é minha editora, e um pouco tempo depois eu abri uma livraria. Então, hoje, eu divido meu tempo entre vir para a livraria, cuidar dos livros, das estantes, selecionar livro, selecionar títulos para ter aqui, leituras para selecionar livros para saírem pela editora, e toda a parte que envolve esse trajeto que é do livro, até quando o escritor começa, até chegar na estante da livraria, né? Eu acompanho, acho que sou privilegiado de poder acompanhar todas as etapas, desde discutir com o autor alguns trechos que não estão muito certos, que não estão muito claros, de fazer alguns questionamentos para ajudar o autor a chegar no texto ideal, até expor o livro na estante e ver as pessoas comprando o livro. Isso é muito bacana, é uma experiência bem legal e que ajuda bastante. Quando o livro é meu, aí é desde ter a ideia de escrever o livro, preparar o livro, pensar na capa, pensar qual o formato do livro, o papel, a fonte que a gente vai usar, passando por todo o sofrimento que é distribuir um livro, botar nas livrarias, e ver as pessoas comprando o livro e lendo o livro, né? Então, a leitura, eu comecei tarde, mas hoje, acho que 90% do meu tempo é dedicado a livros, leituras e livrarias, enfim. E 10%, o que sobra eu fico com a minha filha e com a minha esposa. Eu acho que hoje a leitura é uma das coisas mais importantes que tem, porque não só pela leitura de livros, mas com a internet, você consegue ter acesso a muita informação. Você consegue pesquisar coisas, você consegue descobrir coisas novas e abrir novos horizontes. A leitura, eu acho que ela abre horizontes, seja ela de conhecimento ou de entretenimento, a leitura, ela sempre está abrindo novas opções e está fazendo com que você jogue o teu pensamento um pouco mais para frente. Então, acho que a importância da leitura não é questão de fazer a pessoa melhor ou fazer a pessoa pior, mas a leitura ajuda você a ser melhor. Não é que quem lê é melhor do que quem não lê, mas a leitura, ela propicia, ela te dá uma base para você ir mais longe. Acho que o horizonte estende o teu alcance e fica maior com a leitura. E qualquer leitura, eu acho que, mesmo a leitura que não é considerada ideal, alta literatura, acho que a literatura, se ela for uma literatura honesta, um texto bom, que seja bem escrito, não precisa ser genial, mas ele faz com que você, eu acho que o raciocínio, a gente está perdendo um pouco do raciocínio, de raciocinar hoje, e a leitura faz com que você raciocine, com que você imagine, com que você exerça a sua imaginação e isso é quase tão importante quanto o conhecimento. Eu vou ler um trecho do fotógrafo, do Cristóvão Teza, porque quando eu li pela primeira vez o livro, foi muito legal, porque pela primeira vez eu vi Curitiba num livro. Ele tem várias partes do livro, ele descreve a cidade, o fotógrafo, que é o personagem, andando pela cidade, ele vai descrevendo a cidade. E foi uma sensação muito gostosa de reconhecer a cidade que o livro se passava. Isso era uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, eu sempre tinha lido livros de outras cidades, de outros lugares, cidades inomináveis ou mundos inomináveis, e quando eu li um livro que era passado em Curitiba e eu identifiquei, eu achei muito bacana. Então eu escolhi isso, até foi uma das coisas que me incentivou como editor a voltar as atenções para Curitiba e ajudar os escritores de Curitiba a poderem publicar seus livros. Então é um livro bem importante na minha formação de escritor, leitor e editor. Vou ler o trecho que é assim. Avançou para a praça, para aquele resto rápido de sol. Por que a íris me perturba tanto? Arriscou-se a sentar num banco de praça com um pouco de sol no rosto. A sensação de uma tarde estragada. Eu é que estou precisando de tratamento. O princípio da análise, o seu dogma, é o não envolvimento. Talvez seja o princípio da vida ou da sobrevivência. Pensou subitamente nas filhas, com uma antecipação vaga de que elas correm perigo. Onde quer que estejam neste exato momento. Pensou em Duarte, um bom pai, às vezes inepto para tudo que é prático. Um homem que vive longe, talvez como eu mesma vivo. Não ter nada em comum, parece, é uma boa solução. Há poucos metros, alguns artesãos, meio hippies, meio ciganos, meio sujos, ela pensou, defendendo-se do racismo provável, são apenas morenos, não apenas sobreviventes. O que é um homem que vive com um pessoal? O que é um homem que vive com um homem que vive com um homem que vive com uma para-agitária? Amém.